O Miranha tem um recado pra você Fuma não pô Cingaro da Curse Salve galera, eu botei aqui Já novamente né, no ultimo vídeo passado A gente pegou nível 30 Quase morreu né Eu já vendi já o loot Tô ainda com meus 5k Infelizmente eu tô com 5k E a gente tem que ir agora atrás de dinheiro Chegou o momento que a gente ir atrás de dinheiro pra melhorar o César Pra poder caçar outra coisa, senão a gente só vai ficar caçando de bicho ruim Então o que acontece, a gente tem que entender mais ou menos O que a gente vai precisar, o que a gente vai comprar Eu vou atrás de um item que o nome dele é o Medicine Pounce Esse Medicine Pounce aqui Eu posso vender um cara querendo comprar aqui 49 Tá dando um O cara tá fazendo um K800 Eu vou armar esse bicho aqui, esse bicho aqui dropa Não tão difícil, mas Também não tão rápido, mas dropa, entendeu Dos São Trolls Então eu vou em Porto e vou Tem uma que vizinha lá São Trolls Ainda mais que eu faço na internet E vou caçar lá e Vou formar alguns aqui Lucrando mais ou menos quase 2k por cada um Meu amigo tá ótimo Eu vou atrás de uma Troll armor Troll armor X8K isit 49 Um crawlegs ninguém tá vendo, um crawlegs Oxi, meu deus, isso aí é botão, putz Ninguém vendendo bola Tá bom Mas é isso, eu tenho que ir atrás do meu crawset mesmo E depois pra gente começar a comprar uma espadinha melhor Porque já existia uma espada de 37 Que é a Ip, eu vou até ver se tá sendo vendida ela Também Essa aqui Ip Ela tá sendo vendida por 8k Essa espadinha aqui é boa Ela tá sendo vendida por 8k e 500 Então ela tá vendendo duas aqui Eu vou tentar primeiro pegar ela então Porque ela Ela é a TAC 37 de uma mão E como a minha é ataque Deixa eu fecha essa porra aqui É, ela é a TAC 37 Como a minha aqui é a TAC 34 Então já dá aquela ajudinha Então vamos lá farmar os nossos Medicine Pount Então gente Eu não achei aquele dos Troll Mas eu achei aquele de Crocodile e Tartaluga Se aqui tiver Aqueles Crabs grandão Eu acho que eu posso dropar aqui uns itens aqui Que vale uns 5k Mas então Eu vou dar uma pesada por aqui Me dá um rodejinho por aqui Com o teu farm Opa, é joelhos É isso aqui Fica até que rapidinho Não tão demorado né Também, mas nem tão rápido Mas cai Gaiu já uma Gente Já caiu uma aqui Eu Só de boa agora Tô muito de boa Muito de boa mesmo Só não repare se tem alguém já querendo comprar esse item Mas se ninguém tiver querendo comprar Eu boto pra vender Compreendimento de banana mesmo né Mas Já era Já arrumamos Tem um local onde tem eles Vamos andar tudo por aqui Já era Volto depois Galera Então Vocês podem ver Eu só arrumei um mesmo dele Porque aquela cave que tá ali Não era uma cave dela Só era um respawnzinho Daquele caranguejo Mas eu já procurei saber onde tem a cave aqui Eu vou na cave Mas antes disso Eu vim ver quanto é que tava aqui O valor dele O valor dele cara O valor dele tá 12k Cada um Meu amigo Se eu dropo 10 desse bicho aqui Eu já tenho 100k Ou seja Eu vou vender logo esse aqui Um só que eu tenho E Depois que eu vender um só Eu vou comprar já minha espada Minha neta Pra bater mais E vou Farmar o restante Deixa eu ver como é que eu vendo aqui Aqui é pra mim comprar Aqui é pra vender Vou jogar um DP Vou jogar um DP Vai pra cá vai Agora Posso vender um aqui Aqui ó 12k Uh 17k Ó Vou ficar rico Agora vamos comprar nossa espada A IP Por 8k Compramos uma IP Tem umas 9k Com 9k Meu Deus do céu O que eu compro com 9k Eu poderia comprar um shield Mas não tem nem um shield aqui pra este Aknight Armor Aknight Armor Aknight Armor aqui tá quanto? Tá 4k O poder Aknight Armor é Sabe em pouco Vou comprar sabe o que? Platinum Amuleto Platinum Amuleto Ele tem defesa Então isso aqui é bom Tem defesa Tem defesa Então isso aqui é bom Então isso aqui é algo que vale a pena Vou comprar um Platinum Amuleto também Fiquei com 5k Eu acho que ia com 5k Sim Pronto meu amigo Agora Melhor de foda eu ir Meu amigo Lugar melhor de foda eu ir Eu tava usando esse aqui Que Ele protege Fiz como é foda-se Ó Agora Agora sim Eu jogo você Eu sou tão cara de pau Que eu vou ver se tem alguém Querem comprar essa bosta Protect Amuleto Vai lá saber né Sempre tem um doido né Ninguém Poxa não Pra nada Vai daqui Nossa espadinha E agora A gente vai Em Ticanda Que aqui É de direita Aqui E pelo que eu vi Tem muita Muita Muito Caramba Voltando galera É Como vocês podem ver Deixa eu ver aqui A acessibilidade Já são 8 horas da manhã Eu Descobri um local bom Para aí Que é a Ilpeg Leg Mas precisava fazer Uma missão antes Para conseguir entrar na ilha E eu não tenho essa missão Tive que fazer O nome da missão O nome da missão é É de Charter Island Island Quest Algo Algo assim Eu não me recordo Direitinho Eu vou deixar aí Aparecendo na tela A quest Tudo certinho Para você Para você ter que fazer Ela é bem simples A mesma Você vai enfrentar Duas tarântulas Simples Para você pegar Acesso a esse NPC Aqui Você já chega A falar Com ele aqui Hi Vai lá Frase secreta Peg Leg Isso Peg Leg E ainda Já viagem aqui Para a ilha Peg Leg Aqui na ilha Peg Leg Aqui A gente é O boneco Leg Da porra A gente vai Lá Para cima Até uma tartaruga Chegando tartaruga Lá A gente vai Entrar É A gente vai Entrar Na tartaruga Pronto Achamos a tartaruga A gente vai Entrar Aqui Por trás Na tartaruga Eu não Entrei Preciso de Mais algum acesso É Peraí Viu Caraca Eu tenho que Falar Com a corda NPC Aqui Ela vai Me dar Missão Vai mandar Para casa Do caralho Para depois Liberar Acesso Ainda Meu Deus Do céu